Música Vem o dia, um lugar, onde sempre se vê, uma caravana passar Vão cortar sua orelha, pra mostrar pra você, como é bárbaro, o nosso lar A noite dará, e o dia também, é sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem A noite dará, e o dia também, é sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem Solam ventos do oeste, e o sol vem do oeste, seu camelo quer descansar Pode vir e pular, no tapete voar, noite árabe vai chegar Mas, que bagunça, gengiva de marmota, listras de zebras Será que o Jafar não conhecia a ordem alfabética? Jafar estava sempre procurando alguma vantagem por mágica Foi assim que ele soube da lábada do gênio, mas ele se organizava Não Como é que uma árvore pode achar o ônibus assim, nesse chiquete? É, a vida é boa Ah, esses macacos Pare, olhe e bode Isto é o que nós dois estávamos procurando Este é o... Óleo de gazem Não tenha medo do olho Ele é a nossa chave para uma bela bolada Uma esfregadela dá o poder de atravessar as paredes mais sólidas Paredes como, digamos, as da sala do tesouro real E é, a gente atravessa, pega o que quiser e aí atravessa de volta Por que foi que o Jafar se preocupou tanto para esconder isso? Ah, deixa pra lá Esfregue primeiro Tudo bem, esfreguemos juntos Preparados A gente vai morrer Amor, vai de cima do meu pico Bem, já anoiteceu? É, devemos ter desmaiado? Ei, você acabou de atravessar aquela parede? Oh, beleza, vamos atravessar outra vez Nós atravessamos paredes! O olho de casim funcionou! Ui! A sala do tesouro real Monumento de ágrava Da rica herança cultural antiga Banho de grana Ei! Olha, o que é isso? Não, isso não vale!